Olá pessoal, eu sou o João Eduardo Pimpires, responsável pelo programa de febre apitosa no estado de Alcantins. E estou aqui fazendo esse vídeo para apresentar as principais ações do programa de febre apitosa, em vistas a manutenção do status de livre com vacinação aqui no estado, e também uma progressão para o ano que vem, maio de 2021, quem sabe a gente consiga estar realizando a última vacinação de febre apitosa, e aí progredindo dentro desse status de livre para uma condição de livre sem vacinação. Então, as ações são desenvolvidas nos municípios, em todos os municípios do estado, junto das propriedades rurais, das fazendas, dos leilões, e esses dados são então repassados aqui para a sede. E aqui a gente faz uma análise, obviamente, uma análise epidemiológica, que vai definir e direcionar as ações nos municípios para que haja uma diminuição do risco de reintrodução do vírus no estado, já que a gente sabe que o estado é livre de febre apitosa há 23 anos. O último foco foi em 1997. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o nosso relatório da última etapa. Esse relatório, ele vem contribuir com isso que eu estou falando, com a definição de estratégias de medidas nos municípios, para que a gente possa, então, mitigar ou reduzir o risco de reintrodução do vírus. Esse relatório é relacionado à etapa de novembro de 2019. O nosso governador, Mauro Carlesse, nosso presidente, Alberto, Francisco Pereira Ramos, vice-presidente, Márcio, nosso diretor, Sérgio, nosso gerente, e eu, responsável pelo programa de prevenção e erradicação da febre afetora. A gente tem aí a divisão do relatório em alguns tópicos, onde foi analisado a densidade das propriedades rurais, a geolocalização dessas propriedades, as propriedades vacinadas, os bovinos existentes, e etc. Com relação à introdução, a gente já sabe da importância da febre afetora para o comércio de produtos agropecuários, principalmente relacionados à bovinocultura, e esse comércio só é possível graças ao controle sobre essa doença. É esse controle que permite que haja abertura de mercados nacionais e também internacionais para carnes e seus derivados, e leite também seus derivados. Então, o primeiro tópico que eu devo apresentar para vocês aqui é sobre a densidade de propriedades rurais no Tocantins. A gente consegue observar aqui nesse gráfico que o número de propriedades rurais com bovinos no estado se concentra principalmente nesses municípios que estão mais escuros, não necessariamente significando um maior rebanho, mas um maior número de propriedades rurais. A gente sabe que Araguatins, aqui no Bico, bem na região norte do estado, está bastante concentrado de propriedades rurais porque é um dos municípios que tem mais assentamento no país, bem como Paranã, que no sul do estado, que se destaca porque é um município que tem muita pequena propriedade rural. Esses dois municípios se destacam com mais de mil propriedades rurais onde consta uma presença de bovinos. Nessa próxima análise é as propriedades geolocalizadas. Então, a gente tem aqui a geolocalização das propriedades rurais, onde a gente tem esse mapa que mostra quanto mais escuro, melhor o município. Então, a gente tem, obviamente, um trabalho a ser feito, principalmente nesses municípios mais claros, onde o índice, o percentual de geolocalização das propriedades é muito baixo. E, sabendo disso, a gente pode direcionar as ações para 2020, obviamente, 2021, para que a gente possa completar esse mapa com todos os municípios escuros e, assim, ter índices próximos de 100% de cobertura de propriedades geolocalizadas. Essa geolocalização é importante porque permite que a ADAPEC possa saber aonde fica a propriedade rural e, sabendo onde fica, a gente pode atender notificações, conhecer trânsito e conhecer rebanho e a sanidade dos animais. Então, é importante que a localização dessas propriedades sejam bem definidas no mapa de geográfico. A gente tem ainda um próximo índice aqui que é o de propriedades vacinadas. Essas propriedades vacinadas, elas são apresentadas nesse mapa. Então, a gente tem a presença, o conhecimento de quais propriedades criam bovinos e qual dessas que criam bovinos, aquelas que declaram vacinação contra a febracosa. Então, nesse caso, a gente tem, então, esses municípios mais escuros aí no mapa, municípios que têm uma cobertura vacinal em propriedades rurais melhor. Se destacando essa região leste do Tocantins aqui, divisa com Maranhão, é um ponto crítico de controle, já que a gente sabe que é fronteira com outro bloco, e esses blocos são divididos dentro do programa de febracosa, caracterizando, então, macro-regiões comerciais, e é muito importante que o Tocantins, como divisa de bloco, proteja suas fronteiras. e a gente percebe aqui nesses mapas, nesse mapa com pouca exceção, que os municípios na região leste ou divisa com Maranhão, eles conseguem realmente fazer uma boa cobertura vacinal em propriedades. Então, a gente percebendo aqueles municípios mais claros, a gente pode direcionar ações como esse município aqui, direcionando ações para que, na próxima etapa, essa cobertura vacinal em propriedades rurais seja mais eficiente. Mas vocês estão vendo aqui que mesmo aqueles municípios claros, a cobertura está acima de 89%, ou até 89%, o que é muito bom. O próximo item analisado são os bovinos existentes. Vou apresentar um mapa para vocês aqui com relação à distribuição da pecuária no Tocantins. Então, vocês estão vendo que a concentração de bovinos se dá principalmente na região oeste do estado, sul e oeste do estado, ficando entre as bacias do rio Tocantins, que passa aqui no meio do estado, e a bacia do rio Araguaia, que passa na divisa de Tocantins com Mato Grosso e com Pará. Nesse caso, as terras são mais férteis, não há tanta área de proteção ambiental e assim a atividade pecuária pode ser explorada. A gente tem ainda essa região aqui leste divisa com Maranhão, a região de proteção ambiental, que é o Jalapão, nessa região mais clara, com pouca densidade de bovinos. Então, sabendo disso, a gente também pode concentrar esforços físicos, humanos e financeiros para essas regiões de maior concentração de bovinos. Dentre essas, a gente tem aí um mapa que mostra o percentual de bovinos vacinados contra a febre afetada na última etapa. Então, a gente tem aí uma distribuição bastante homogênea em todo o estado, com exceção do município aqui no sul do estado, que é Arraias, onde a gente já resolveu essa situação, era uma situação bastante peculiar, não acontece com frequência, mas a gente teve um baixo índice de vacinação em Arraias. Entretanto, de uma forma bem homogênea, a gente alcança índices acima de 90%, que é o preconizado pela Organização Mundial de Saúde Animal. Agora, falando de densidade de búfalos no estado, ela é uma densidade que acompanha, basicamente, a densidade de bovinos também, naquelas áreas que eu falei que são agricultáveis, entre a bacia do Tocantins, que passa no meio do estado, e a bacia do Araguaia, que passa na divisa do Tocantins com outros estados. Então, nessa região oeste, é a região que se concentra mais búfalos, assim como se concentra mais bovinos, por causa dessas características petulianas. E a vacinação de búfalos também obedece a esse critério. Então, a gente vê uma homogeneidade, que os municípios, na sua grande maioria, em torno de 100% de cobertura vacinal, com algumas exceções, que já estão sendo corrigidas para as próximas etapas. A gente vê, então, que há uma boa cobertura vacinal naqueles municípios que possuem búfalos, nos municípios que não possuem, obviamente, eles estão mais claros e não merecem, não carecem de tanto comentário. As nossas considerações finais, a gente tem que destacar que o Tocantins se mantém com essa doença controlada, realizando várias atividades para mitigar e diminuir o risco de reintrodução do rio, principalmente com relação à classificação das propriedades rurais, segundo os critérios epidemiológicos, acompanhamento de vacinações que a HPEG tem feito em todas as propriedades rurais possíveis, principalmente naquelas que são tidas como de maior risco de reintrodução de vírus, por suas características epidemiológicas, controle e fiscalização de estoque e da qualidade da vacina que são oferecidas aos produtores rurais, a gente precisa fazer com que essa vacina chegue até o animal com sua eficácia assegurada e assim garantir uma melhor resposta imunológica nos animais, controle e fiscalização do rebanho e também do trânsito nesses limites territoriais do estado, a ADAPEC faz esse controle com base na observância de barreiras fixas, de aplicação de barreiras volantes, de controle da emissão de GTA, controle de rebanho nas fazendas e assim a gente consegue manter um bom controle, uma boa fiscalização, já que a gente sabe que o trânsito é o principal meio de difusão da doença. Controle de aglomerações, leilões, qualquer evento pecuário, importante, porque eventos pecuários recebem animais de todas as regiões e mandam animais para todas as regiões, então é um ponto onde a doença pode se alastrar, bem como o controle de fiscalização de estabelecimentos que abatam animais susceptíveis, bovinos, burros, suínos, ovinos e caprinos. Desta forma, a gente faz exame anti e pós-mortem, garantindo também um maior número de animais examinados clinicamente. Além disso, a gente faz essas análises epidemiológicas que eu estou apresentando aqui para vocês, com o objetivo de definir estratégias, direcionar estratégias para determinados municípios do Estado, fazendo com que a gente diminua o risco de reintrodução do vírus aqui no Tocantins e, obviamente, consiga assegurar as exportações de carne e demais produtos agropecuários para todo o Brasil e para todo o mundo. Então, com isso, a gente procura, atender os requisitos do Programa Nacional estabelecidos pelo Ministério da Agricultura e, quem sabe, no ano que vem, após uma auditoria do Ministério da Agricultura e constatação das atividades desenvolvidas, a gente possa avançar para a área livre sem vacinação, o que vai fazer com que a gente ganhe mercado e diminua o custo da atividade pecuária para o produtor, aumentando e melhorando a sua competitividade. Fica aqui o meu abraço, os contatos do Programa de Quebra Aptosa tem o telefone 0800 da HPEC que é o 0800 631 22 e o 3218 2169 para mais esclarecimento. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.